E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amigo. Olá, amigo. A situação do tempo melhora um pouco no interior do estado. Já no litoral e no nordeste paulista, na divisa com Minas Gerais, no norte também, situação de instabilidade. Ao longo das praias, ainda só no encharcado, molhado, muito cuidado, muita atenção nas encostas, porque ainda há o risco de deslizamentos. Tomara que não aconteçam. Olha, tem períodos de melhoria durante o dia. Em alguns momentos, o sol aparece, o clima fica mais abafado, aí se formam aquelas nuvens mais escuras que a gente vê no horizonte. Vem vindo, vem vindo, às vezes passam, só fazem barulho e não acontece nada. Mas em outros momentos, acumulados significativos, o balde d'água vem com tudo e isso aí é que é perigoso. Situação ainda de instabilidade em todo o litoral. Melhora, piora, piora, melhora, mas tem mais períodos de melhoria. Temperaturas 28 a 29 graus no litoral, clima abafado, o que ajuda nas instabilidades e na roupa grudando no corpo, né? Situação, portanto, melhor no fim de semana. Vai melhorar bastante e nós vamos ter praia novamente. Grande abraço! Um momento tempo Um momento tempo